Rapaziada, nesse vídeo a gente tá aqui no nosso Cash Mania Pra gente tirar o máximo e bastar dicas e estratégias pra vocês Vai levando que é um jogo pra morrer de 18 anos Se você for jogar, joga com responsabilidade É um jogo onde você pode ganhar ou perder Então toma cuidado, não vai colocar o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha? Entra agora no meu grupo do WhatsApp Ou o Telagron que tá aqui no comentário fixado do vídeo Vai ter banca, tem dica e tem os melhores horários pra você poder jogar E também tem a casa que eu tô jogando aí pra vocês Que é casa nova, tá? Cara, essa casa tá muito boa pra banca baixa, inclusive, tá? Inclusive eu tô com uma banquinha de 50 reais pra gente poder jogar aqui E eu vou passar a estratégia bem legal pra você subir sua banca aqui no Cash Mania, tá? Lembrando, jogo pra morrer de 18 anos, joga com responsabilidade Lucrou, cara, mete o pé numa deda Pra você ficar sempre insistindo aí, querendo ganhar mais e mais e mais, fechado? Bom, tô jogando o horáriozinho das 15 horas e 42 minutos Lá no meu grupo do WhatsApp ou do Telegram Tem todos os melhores horários pra você poder jogar É de graça, é só entrar e aproveitar, tá? Outra coisa, sei que o jogo aqui, ó, do lado ele tá invertido Ele tá ao contrário, mas por enquanto é necessário que seja dessa forma Né? Opa, pegou 10zão Boa, 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 hein, rapaziada? Com 50 centavos Já vem aquele 10zão safado, tá, rapaziada? Safado, tá, rapaziada? Coisa linda, mas vamos lá Vamos ver se pega mais alguma coisinha aqui no bônus Olha só, é Deu 10 e 50, tá bom, não tá ruim não, tá? O bônuszinho aí não tá ruim não, é Mas vamos lá, 30 rodadazinhas A gente vai tá girando aí com a betezinha E aí depois a gente vai duplicar a nossa bet E vai colocar mais 30 rodadas Tem mais um bônuszinho Que isso, hein, pai? Que isso, hein, pai? Rapaz Vamos ver, ó Vamos ver, ó Pegou 10 reais de novo Que isso, hein? Vamos lá 10zão de novo pra nossa conta Rapaziada, já estamos com 70 em tão na nossa banca Lembrando, você que tá jogando em sua casa lucrou Mete o pé Tá? Deu 10zão, 10 e 50 Que maravilha Coisa maravilhosa, rapaziada Coisa, ô louco Mais 10 Opa, 10 não 25 Que isso Eu pensei que não Deu buguei por alguns segundos aqui, viu Mano, pegou outro bônus Que isso, véi Mais um bônus agora Dessa vez 10 rodadas E o bichão tá brabo Eu tô falando pra vocês que essa casa tá boa Pra bete baixa Pra banca baixa Igual qualquer tipo de banca, na realidade, né? Rapaz, o véi não tá soltando bônus por cima de bônus agora, viu? Cash mania tá brabo Já duplicou nossa banca inicial Praticamente Começamos com 50 Já tamo indo pra... Tamo com 97 de banca Já tamo indo pra 100zão praticamente Ah, 99 Opa, opa, opa 20x, cara 50 contas ainda Meu amigo Cê tá lá, rapaziada Aqui se eu quisesse parar de jogar Eu já poderia parar, cara Não tem necessidade mais de continuar, não Falar pra vocês o que eu vou fazer Eu vou parar aqui Tá, esses 30 giros Não tem nem Vou parar aqui, ó Vai pegar mais um conexãozinho Mano, que isso aqui, rapaziada Cê tá... Tá chovendo bônus no jogo, cara Aqui Tá chovendo bônuszinho gostosinho Pra gente aqui, cara E essa é a ideia De 30 em 30 A gente vai trocando Ó, pegou 20 A gente vai aumentando Duplicando nossas bets E vai colocando 30 giros Duplicou, coloca 30 giros Lucrou Mete o pé, tá, rapaziada Vamos ver se o bichão Solta mais alguma coisinha aqui, ó 21 de bônus É, não foi o melhor bônus não, né Pra uma betizinha de 1 real Os outros bônus de 50 centavos Tava muito melhor, viu Falar pra vocês Ó lá, mas tamo com 170 já de banca Viu, dá pra fazer Dá pra fechar os 200 aí, viu Confio, viu Ó, pegou um 5xão Boa Deu 50 centavos Pegou mais um bonuzinho Agora de 10 soldados Meu amigo O velhão tá brabo, rapaziada O velhão tá brabo na brincadeira, tá Falar pra vocês Eu só quero que feche os 200 Tamo com 168 aqui já Tá, rapaziada Não dá pra ver no vídeo Mas eu já tô falando pra vocês logo Deixa eu ver Dá pra mostrar aqui, ó Aqui, ó Tá, 168 Então, tá o contrário, enfim Tá Coisa linda Coisa linda Deu conta aqui? Já deu Esse bônus aqui Não vai vir aquelas coisas todas não Cipável Opa Opa Botou pra calar a minha boca aqui Tá, rapaziada Seizão, filho Seizão pra brincadeira Tá, 274 de banca, rapaziada A gente começou com 50 reais, cara Quase 300 de banca Em menos de 4 minutos, rapaziada Não, aqui eu parei Aqui eu parei Aqui depois dessa aqui, filhão Ó 112 de bônus Filho Vaza Vaza, vaza, vaza Aqui não tem necessidade de continuar mais não, rapaziada Comecei com 50 contos Vamos parar em 278 Pra que que eu vou insistir em pegar Não Vamos sem ganância Vamos sem falar pra vocês Lucrou, mete o pé E é isso, rapaziada Se você não gostar do vídeo Se você gostou Não esqueça que gostei Cara Usamos duas betas apenas E o jogo representou demais Pega muito bônus seguido Top, top, top E é isso, rapaziada Se você não gostar do vídeo Aqui no abraço Valeu, falou aqui Tchau